Bom dia, meus amores! Hoje eu vou fazer uma receita de camarão. Essa receita de camarão que eu vou fazer pode ser feita com frango, entendeu? Pode ser feita com frango, pode usar frango. Eu vou usar camarão, eu vou temperar meu camarão agora com vinho e pimenta primeiro, um pouco de sal. Eu vou temperar com vinho, mas pode ser limão também, gente. Eu vou usar vinho, porque eu tenho um vinho aberto, eu quero acabar ele. Vou temperar um pouco vinho, porque o vinho mata o gosto forte do camarão. O frango é a mesma coisa, tem gosto. O que vocês têm que fazer é usar limão. Limão, sabe? Lava primeiro com vinagre o frango, né? Pra tirar aquele gosto forte. Isso é sal, pimenta. Ah, eu vou fazer meu camarão, vai curry. Dizem que no Brasil chama curry, eu não sei. Eu vou mostrar pra vocês o curry, ó, aqui já temperadinho. Já temperei aqui, ó, meu camarão. Aqui eu tenho um sal, essa salsinha da minha horta, gente, olha como ela tá verdinha, ótima. Não, não é horta, ela nasceu. Nasceu um monte de pé. Eu nem vou precisar plantar, porque eu tenho bastante lá fora. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem o pimentão, eu congelo o pimentão, porque eu uso muito pouco, senão estraga. Aqui tudo estraga muito rápido. Ou você come tudo de uma vez? Já usei a pimenta. Ó, o curry, gente. Curry, que no Brasil chama curry. Curry, parece? Não sei, não tenho muita ideia. E tem o cebola ralada. Comecei aqui com a manteiga e com o azeite. Deixa eu dar uma espintadinha. Vou começando aqui com a cebola. Vou dar uma boa refogada, gente. Pimentão. É super rápido, o camarão é rápido, mas o frango demora mais, né? Mas eu vou, aqui liguei o outro fogo, que eu vou usar primeiro, vou dar uma boa refogada no camarão, muito rápida. Vou pôr um pouco de óleo aqui na frigideira, que eu vou rapidinho no camarão, porque depois eu vou jogar nessa cebola aqui, ó. Ó, eu tô tirando o vinho fora. Camarão solta muita água, deixa o fogo super alto, porque solta água camarão, né? Solta água, então deixa o fogo bem alto. Aqui agora eu vou jogar um pouco de farinha de trigo, porque o camarão só tá caldo, e eu não quero que fique com molho, muito molho, porque eu só como com salada. Então vocês podem deixar o molhinho, que é gostoso, com arroz branco, gente. Aí mistura aqui, ó, rapidinho. Vou passar o camarão pra aqui, ó. Gente, pode acrescentar também tomate, sabe? Mas eu vou comer só com salada, porque eu quero que ele fique bem... sem muito molho. Eu vou jogar um pouquinho do curry aqui dentro, ó. O curry, eu quero que ele pique um pouco. Gente, se vocês for pôr tomate pra fazer bastante molho, vocês têm que pôr primeiro cebola, cebola e o pimentão junto. Primeiro dá boa refogada, depois acrescenta o tomate sem semente, aí depois refoga o frango à parte, né, pra ele ficar bem consistente, já temperado com pimenta, limão, sabe? Pra ficar bem gostoso. Aqui, ó, já tá pronto, porque o camarão não pode conzear muito, porque ele fica duro. Mas se fosse frango, não tem problema ele continuar conzeando. E se vocês for comer com arroz, a gente tem que deixar um bom caldo, né, pra... Eu não vou comer com arroz, eu fico assim, sequinho, que é assim, ideal. Mas a gente modifica as receitas. Eu modifico quando eu vou fazer. Eu, no meu trabalho, eu faço o molho que eles gostam. Então eu ponho bastante molho, põe tomate. Aqui eu não quero molho, então eu deixei sozinho, que é com salada que eu vou usar. Gente, compartilhe, dê like, comentem, que pra mim é importante o joinha de vocês, os comentários, muito obrigada. Mais uma receita pra vocês, obrigado de coração e até a próxima.